Deputado Domingos Sávio, orador favorável. Senhor Presidente, colegas parlamentares, quem não é a favor que o país arrecade de maneira decente mais recursos? Eu sou a favor de que a gente arrecade os tributos devidos. Mas eu não sou a favor dessa imoralidade que querem nos impor. Sobre esse pretexto, pretexto que eu defendo, de que todo aquele que por alguma razão não tenha pago os seus impostos, o faça, pague os seus impostos. Agora, sobre esse pretexto, querem enganar o povo brasileiro. Querem nos impor uma regra que não fere apenas princípios legais, que anistia criminoso, fere a honra, a moralidade e todos os valores de decência que se pode ter em um país. Da maneira que se apresenta esse projeto nesse momento. E olha que eu me inscrevi originariamente a favor. Me fazem mudanças que anistiam aqueles que até se organizaram em quadrilhas para saquear o povo brasileiro. Aliás, nós atualmente estamos vendo uma quadrilha ser desmantelada. A do petrolão. A que alimentou a corrupção do PT e seus aliados. Não só nos momentos eleitorais. Roubando, destruindo a Petrobras. Para onde foi o dinheiro dessa quadrilha? Foi lá para a Suíça. Foi lá para o exterior. E agora, querem aprovar um projeto de repatriação do dinheiro roubado. Alegando para o povo brasileiro, olha, mas é muito bom. Porque 30%, na verdade 20%, porque é com um dólar do passado. Se fosse considerar, inclusive, a conversão atual, seria algo que teria o equivalente a 30%. 20% de imposto. Vão pagar 20% de imposto. E vão ficar com 80% para os criminosos. E o pior, aquele que se organizou no tráfico de droga, vai usar para investir mais nisso. Alguém pode dizer, mas que é isso? Nós não estamos dizendo lá que é para quem usou no tráfico de droga. Não, diz lá no projeto o seguinte, ele diz que o dinheiro foi depositado no exterior sem declarar. E não informa a razão. E depois ele não pode ser investigado. Ora, nós vamos ser ingênuos de achar que o traficante vai chegar e dizer, olha, eu mandei dinheiro que eu ganhei com o tráfico de droga. Me deixe agora trazer de volta. Claro que não. O traficante vai dizer, olha, eu ganhei esse dinheiro aí e mandei lá para fora. Ganhei licitamente, sabe? Ora, chega de enganar o povo brasileiro. Isso, senhor presidente, além de inoportuno, vossa excelência bem sabe. O momento é grave, é de dar explicações, mas explicações consistentes, coerentes. Não devia... Concluir o detalhe. Não devia tapear com essa história. Ora, é para aumentar a arrecadação. Não. Isso é conluio. E, olha, eu faço um desafio a este plenário. Senhores deputados, senhoras deputadas. Eu sei que se vossas excelências têm algum recurso lá fora, é isso. Não vá ser conivente com esta medida que fere de morte valores éticos, valores morais e privilegia e patrocina o crime. Vamos dizer não a este projeto. Deputado... Deputado...